No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre as resoluções de ano novo, sobre a finalização de um ano e as expectativas que nós criamos para o ano que está por vir. Metas, sonhos e desejos que a gente quer alcançar, que a gente quer realizar. Sobre esse assunto, a entrevistada de hoje é a psicóloga Elisa Penac. Olá Elisa, boa noite, obrigada pela presença. Elisa, a gente está chegando ao final de mais um ano, já estamos aí na metade de dezembro. Nesse momento, é válido ou importante refletir, reavaliar o que nós fizemos no decorrer desses 12 meses de 2022? Com certeza, Caroline, é muito válido. Nós olharmos para como está a nossa vida, diversos aspectos da nossa vida, o casamento, a relação com os filhos, a relação com a nossa alimentação, atividade física. Então, todas as nossas metas, o trabalho. Então, eu costumo recomendar que as pessoas tenham uma frequência de reavaliar, de reequilibrar, de rever. Isso pode ser, sim, um marco de ano novo. Ou então, para quem acha que esta não é uma boa ocasião, fica como sugestão, por exemplo, o aniversário. Então, quando você faz aniversário ou a cada virada de ano, nós podemos dar esta olhada para a nossa vida e realmente avaliar quais os aspectos que precisam ser melhorados e aí sim criar as nossas metas, avaliar quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos dar um foco um pouco maior. Sobre começar o novo ano, né? Tem gente, inclusive eu acredito que está nos acompanhando, que faz até listinha de planos do que deseja concluir ou alcançar no ano que está por vir. Elisa, escrever, visualizar esses planos pode fazer diferença? Eu digo de forma positiva? Sim, com certeza. Eu, inclusive, recomendo que a gente faça as metas por escrito. Justamente porque você consegue visualizar quais são elas e revisitar. E também porque você coloca no papel e você consegue mensurar o tempo em que elas vão ser executadas e é por isso que fazer a listinha e fazer de uma maneira que você utilize uma certa metodologia. Por exemplo, as metas elas podem e devem ser mensuráveis, elas precisam ser quantificadas e elas precisam ser específicas. Por exemplo, as pessoas costumam dizer muito que querem fazer algo melhor, eu quero ler mais, eu quero comer melhor e isso torna as metas muito vagas. E aí, a minha recomendação é que a gente consiga tornar as metas mais específicas. Precisar como é que eu vou desenvolver essas metas. Por exemplo, eu vou ler um livro por mês, eu vou comer duas frutas ao dia, eu vou passar uma hora por semana de qualidade com o meu neto, com o meu filho. Quantificar e tornar isso de uma maneira que seja possível medir, quantificar e aí eu consigo ver ao longo do período se eu estou conseguindo colocar em prática. Tá certo. No meio disso tudo, a gente está falando sobre as expectativas, né Elisa? Existe ansiedade além dessa expectativa. É preciso saber controlar tudo isso? Porque aí a gente pega lá o papel e coloca eu quero uma casa, eu quero concluir a minha faculdade, porque a gente coloca no papel sempre sonhos grandes, né? Ah, eu quero comprar um carro, né? E aí gera aquela expectativa, não estou conseguindo durante o ano. Como é que fica tudo isso? Então, por isso que é recomendável você fazer as metas usando alguma metodologia. Eu costumo recomendar a metodologia SMART, que é alcançável, mensurável, tem que ser relevante pra você, tem que ter um tempo, tem que ser medido no espaço de tempo. Então, utilizar uma metodologia vai fazer com que essa meta seja razoável dentro daquele período de tempo. E isso com certeza diminui a ansiedade e diminui frustração. Porque se você coloca uma meta que não é possível ou que não é relevante, não é importante pra você, vai fazer com que você acabe frustrado, acabe ansioso, acabe tornando isso, ao invés de ser uma coisa motivadora, tornando isso um problema na sua vida. E nós não precisamos de mais problemas na nossa vida. Com certeza. Pra encerrar a nossa entrevista, Elisa. Então, é saudável fazer a listinha, criar as expectativas e reavaliar o ano que a gente já viveu, né? Com certeza. Eu costumo dizer que nossas escolhas viram hábitos e os nossos hábitos nos constituem. Então, com certeza, reavaliar nossos hábitos, nossas escolhas, faz muito bem. Tá certo. Então, sobre as resoluções de ano novo, eu conversei com a psicóloga Elisa Penac. Elisa, mais uma vez, obrigada pela presença, pela participação. Já vou aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal e um excelente ano novo. Obrigada pra todos e pra você. Obrigada.